Música Polêmica do impeachment domina a sessão plenária. Consumidor pode receber celular reserva enquanto o aparelho está no conserto. E entra em vigor lei que incentiva empresas de universidades geridas por estudantes. O projeto partiu do Senado. Música Boa tarde. A crise política, a situação do país e o processo de impeachment da presidente Dilma foram debatidos hoje no plenário. A maioria dos senadores presentes à sessão apoia o governo. Alguns querem continuar, alguns querem tomar o poder. E não, nós todos juntos construímos um Brasil melhor. Eu não vejo naqueles que querem o impeachment dizendo esse é o caminho para um Brasil melhor. E nem vejo naqueles que não querem o impeachment dizendo a continuação do governo Dilma é o caminho para o Brasil melhor. Estamos torcendo e não querendo construir um novo momento. Ninguém vê quem fica após Dilma, se ela sair. Ninguém quer colocar que o Temer vai ser o presidente que está citado no Lava Jato. E a Dilma não está. Ninguém quer citar que o Cunha vai ser vice-presidente com 22 processos. Ninguém quer citar que alguns prováveis ministros que aparecem, um tem oito, outro tem 18 processos. Ninguém quer citar isso. As pessoas querem focar que ao sair da Dilma a corrupção está paralisada, que não é essa a verdade. A corrupção é generalizada, é o sistema que nós precisamos reformar. Mas eles não querem reformar o sistema? Não querem? Porque esse sistema serve a eles, serve ao grande capital e não serve ao povo. A base desse pedido do impeachment tem uma lógica ideológica, na minha avaliação, ultraconservadora e excessivamente fiscalista. Agora, eu espero que esse Congresso e a Câmara dos Deputados, na próxima semana, não aprove esse pedido do impeachment com bases tão frágeis. Com isso aqui, isso é golpe. Porque o impeachment está previsto na Constituição, mas é preciso ter crime de responsabilidade. Novas regras para o funcionamento das empresas juniores. Elas estão em lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff nesta quinta-feira. O objetivo é estimular o empreendedorismo dentro das universidades. O Brasil tem 1.200 empresas juniores. Ligadas a instituições de ensino superior, permitem ao aluno aprender na prática o que é preciso saber para entrar no mercado de trabalho. Só na Universidade de Brasília, são 26 experiências desse tipo. No curso de publicidade, a 296 está na ativa há 20 anos. Toda parte de gestão de projetos é feita pelos estudantes. Então, eles cuidam desde o administrativo financeiro dessa empresa, até mesmo a parte de execução de projetos, que no nosso caso seriam as companhias publicitárias. Hoje, cada instituição tem suas próprias regras para as empresas juniores. A nova lei unifica e padroniza os critérios. O professor orientador tem a sua carga horária incluída na sua atividade curricular. O espaço físico é garantido pelas universidades e, com isso, as empresas juniores organizam estudantes de contabilidade, de arquitetura, de medicina. Pela lei, as empresas juniores precisam estar ligadas a instituições de ensino superior, sejam públicas ou privadas. A gestão fica por conta dos estudantes, independentemente da direção da faculdade ou do centro acadêmico. Cada grupo deve contar com o acompanhamento de um professor para orientar as atividades. Só podem participar alunos matriculados no curso de graduação a que a empresa esteja ligada. Ela pode cobrar pelo serviço, mas o trabalho dos estudantes é voluntário. A gente recebe o dinheiro, o pagamento do cliente, mas nunca ele é revertido em salário para os membros. É sempre revertido em uma capacitação ou investimento na estrutura física da empresa. O professor Heraldo Matricardi acompanha a Ecoflor, empresa júnior do curso de engenharia florestal. O grupo presta serviços nas áreas de paisagismo, captação de água pluvial e manutenção de florestas. Para ele, a lei vai estimular a formação de novas empresas. Cada uma tem uma especificidade e isso deve ser visto com bastante cautela. Porque aí evita o que a gente estava comentando, algum engessamento, alguma coisa que acabe atrapalhando o funcionamento dessas associações que andam razoavelmente bem do jeito que estão. Só falta esse guarda-chuva para protegê-las melhor, legal. A proposta aprovada pelo Congresso recebeu apenas um veto da Presidente da República. Fica proibida a empresa júnior admitir pessoas jurídicas que queiram colaborar com a entidade. A ideia é evitar a violação de direitos trabalhistas e garantir que apenas estudantes matriculados em instituição de ensino superior participem da associação. Celular com defeito prejudica o dia a dia de milhões de brasileiros. Um projeto pronto para votação em plenário oferece uma alternativa para quem tem um aparelho na garantia e não pode ficar sem telefone enquanto é feito conserto. Mãe de duas crianças e diretora do Hospital Materno Infantil de Brasília. Sem o celular, a vida de Renata Peixoto fica muito mais complicada. Eu fiquei sem telefone 48 horas, porque eu levei na assistência e a assistência disse que não tinha como consertar, que tinha que solicitar um telefone novo. E foi um desespero? Foi um desespero. Para médico, ginecologista, obstetra, é um desespero. Hoje a gente não consegue ficar sem o smartphone, principalmente sem a mensagem, sem o WhatsApp, pelo paciente. O dia a dia, uma dúvida, não que você vai fazer um tratamento via telefone, mas um esclarecimento de dúvida, evitar uma ida no pronto-socorro, você pode conseguir acalmar o paciente pelo telefone, por uma mensagem, isso facilita bastante. Pelo Código Brasileiro do Consumidor, a assistência técnica autorizada tem até 30 dias para consertar o aparelho, ou, se isso não for possível, o fabricante deve trocá-lo por outro, caso esteja no prazo de garantia. Para que nesse intervalo o usuário não seja prejudicado, o PLC 142 de 2015 estabelece que a autorizada forneça, por empréstimo, um celular capaz de originar e receber chamadas e mensagens de texto. Mas o relator na Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor apresentou uma emenda contemplando os assinantes de pacotes da internet. Hoje a gente sabe que a gente recebe poucas ligações, você passa o tempo todo no WhatsApp, ou no Facebook, ou mandando mensagem pelo menos, você fala muito pouco hoje no celular. Toda vez que você cria um projeto de lei que você traz uma obrigação para o fornecedor, isso traz um custo. Esse custo é a ponta que paga, que é o consumidor. Então não tem como o consumidor escapar desse custo. Tudo isso é sem ônus para o consumidor. Ele não fique sem meio de comunicação, que a assistência técnica possa emprestar, vamos usar esse termo, um outro aparelho para que ele fique usando, inclusive com internet. E o projeto já foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor do Senado. A volta da CPMF traz mais benefícios ou prejuízos aos brasileiros? O programa Município Brasil da TV Senado ouviu especialistas, prefeitos e senadores para tentar responder a essa pergunta. Veja também uma reportagem especial sobre a acessibilidade em parques de diversão. Lembra da CPMF? Ela pode voltar. Tem muita gente que não está gostando dessa história não, mas a CPMF pode ajudar muitas cidades que estão precisando de um reforço no caixa. Dívidas com funcionários, falta de dinheiro para reformar escolas, hospitais com problemas no atendimento. As demandas de um município são inúmeras e toda receita é bem-vinda. Será? Mesmo se o nome dela for CPMF? A gente sabe que tem essa resistência, mas a gente sabe que tanto os municípios quanto os estados e a própria União precisam desse recurso. Sem apoio para aprovar a recriação do imposto, o governo incluiu estados e municípios na jogada. Para atender todo mundo, subiu a porcentagem para 0,38%. Isso é uma cenourinha que ele está oferecendo aos estados para tentar que os governadores pressionem as bancadas a votarem o que as bancadas não vão votar. A distribuição seria assim. 0,20% ficariam para a União. E 0,18% seriam divididos igualmente entre estados e municípios. 0,09% para cada um. Mas a ideia ainda divide opiniões. Se eu for olhar como prefeito, eu diria que sou a favor. Mas eu não olho como prefeito, eu olho como empresário, como cidadão, como pessoa que vive no país. A CPMF não pode votar. Tem dois pontos que você pode analisar a questão da CPMF. Eu vejo uma que aumentar o imposto num país que nós já estamos com um sistema tributário alto, ele é muito complicado. Ele tem que ser bem avaliado, bem analisado. A volta da CPMF ainda depende de votação do Congresso Nacional, mas o ministro da Fazenda reforçou que enquanto as reformas não forem aprovadas, a CPMF é a melhor alternativa que o governo tem para aumentar temporariamente as receitas e ajudar as três esferas de governo. Eu sei que é uma proposta polêmica a questão da CPMF, mas nós ainda achamos necessária. Se não for possível aprovar no prazo previsto na lei orçamentária, que nós trabalhamos com essa receita em 2017. O município Brasil estreia neste sábado às oito da noite e tem reprise no domingo, às oito e meia da manhã e às quatro da tarde. Não perca! Mais notícias na nossa página senado.leg.br.tv. Lá você encontra também nossos programas e documentários. Obrigado pela sua audiência e continue com a nossa programação.